Na última parte estávamos à procura do boneco que afinal havia pedido que tinha um era nesta caverna, mas sim a outra O primeiro problema é, eu tenho visto que o son eu disse que era as coisas que eu ia gravar mas é lá em baixo que tem visto O primeiro problema é que eu já fiz as coisas que eu fiz que eu fiz olle-te-a-mão Obrigado. Obrigado. Este aqui. Prevorece encontrar. E não pôs música para isto. Não misturá-lo muito. Ah, desculpe. Ah, desculpe. Ah, desculpe. Oh, sim. Ah, desculpe. Tchau, tchau. Vai na descrição, está lá em baixo. Depois também, o boneco está indo para aqui. Depois estou farto de ver os bonecos sem partirem. E aí? Finalmente apanhamos o boneco. Estamos procurando o boneco. Vamos lá. Desculpa. Vai ter vindo o boneco. Acha, a luta por gente não vai, não vai, a luta por gente a chave. Um Proconal é só isso. E... A gente vai morrer, e eu vou passar. Eu não vou passar, e eu não vou passar. Eu não vou passar, eu não vou passar. Assim não é rir. Eu não vou passar. A Maristã. A Maristã. Tchau. 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 Agora, se não me engano, temos de falar com o Kurt. O Vasco faz uns pokebolas. White Apricorn. Tchau. E este é o 4 White Apricorn. A pecado do porto é esta aqui. Tchau. Tchau. Ok, vamos lá. Tchau. 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 Hoje eu tudo só evoluei 25, eu ganhei mais de 10 níveis. Ai, pariu! Nem me tirou muito com a sua pedra. E eu te dei a esta parte de ele baixar uma defesa. Foi tudo como uma pedra. Não sei quando é que ele aprende mais nem que tudo. Olhe, aprende agora. Bora lá, próximo. Qualquer dia tenho que fazer um... Um espircã. Do... Do hielo, por favor, é assim. De pinão, guardeiro. Continua. E aí E aí E aí No, you died Yeah, baby Oh, my God Oh, my God, please Oh, my God 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 Oh, my God, oh, my God Oh, my God I need to catch me, I need to catch me I need to catch me I need to catch these ones Obrigado. Ficou um estereo. Fui curar isto, oh my God. Don't get pointed. Ok. Don't miss the rock curl. Ah, seriously. Don't, I said the not miss it. He is the rock. I know. We're going to get a little bit more. I'm going to get a little bit more. I'm going to get a little bit more. That's it. Amém. Amém. O que... O que você está fazendo aqui? Você está indo para a minha vida. Ah. Oh. Ok. A nova coisa. Atenção. Corígula. Atenção. 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 Não. Não, não. 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 Atenção. Ai. Escolar. Atenção. o que é que é isso? ok, eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver O que é o que é o que é? 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 O que é isso? I still can't wait. I still can't wait. Okay. No, 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 no. Yes. You won't kill me. I won't kill you. I can't wait. 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 Não! Ladybug and Will? What? Não é Double Battle? Ah não, os Double Battles é sua partida de extrema geração. Ladybug and Will? Chegou-se, Ladybug? Ai, a sério? Ai, a sério? Não! Aqui vai... É uma tarde, é porque é um tempo. Já, eu não te vi, até o início. Constricts Não mexer Buggy Poison Construa em Anesthetismo Música Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.